Então, pessoal, nessa questão aqui, vamos ver o que ele está pedindo. A figura mostra um espelho esférico côncavo em que C é o centro, F é o foco, V é o vértice. Colocando-se um objeto OB, entre C e F, sua imagem vai se situar aonde? Olha, se você analisar aqueles desenhos lá que a gente fez em sala de aula, você vai perceber que esse objeto vai se formar à esquerda de C, letra E. Mas aí, vamos fazer o desenho só para a gente ver se é isso mesmo que acontece. Show! Aproveitando que a gente tem essa régua especial aqui, boladona. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui de rosa para ficar diferente. Então, o feixe de luz que incide paralelo vai refletir passando pelo centro de curvatura. Certo? Então, passando pelo centro de curvatura. Beleza? Show de bola! E o feixe de luz? Que passar pelo centro de curvatura... Ó, vamos botar aqui bem no centrinho... Certo? Ele vai refletir paralelo. Opa! O desenho está um pouco errado fora de escala, hein? A gente consegue ver aqui pela régua, tá? Então, aqui dá para fazer, ó. Então, jogando aqui, ó. Bateu no espelho. Ele vai vir aqui, ó. Paralelo. Aqui em linha reta, ó. Show? Belezinha? Então, fazendo os trechos aqui, ó. O feixe de luz incide paralelo. Reflete passando pelo foco. O feixe de luz incide pelo foco. Ele reflete saindo paralelo. Tá? Então, onde é que a imagem vai se formar? Nesse ponto aqui, ó. Certo? Aqui nós temos a imagem. Bem além... Bem além do ponto C. Certo? Então, à esquerda de C. Show? Então, letra E. Confirmado. Então, é isso daí, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.